E aí galera do Grau, turma aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue em nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, aparecendo lá do vídeo E hoje mano, sim, coloquei a frente da Aro 16 na Aro 24 mano, sim mano, olha as ideias mano, olha como ela ficou mano Deixa eu pegar um ângulo mais aqui de baixo ó, olha mano, que bizarro véi Pra quem não viu o outro vídeo que foi a roda dessa bike, a frente inteira na Aro 16, vai tá aparecendo caixa aqui em cima mano Só clicar aí pra ver se você ainda não viu, mano, deixa eu tampar um pouco o celular aqui que tá ventando Se eu tremer muito, é que eu tô querendo tampar aqui o alto-falante mano Aí ó, como ficou, mostrar aqui ó, de frente Ó, aqui ó Mano, ficou da hora tirar uma foto daqui ó Mano, não dá pra pedalar véi Dá, mas deixa bem reto O pedal pega no chão, entendeu Tem que ir mais no vácuo Aí ó, já ficou mó Pina dando, pegou não, pegou não Tá, vem pra baixo Se pegou, dá um corte Mano, ó só o vento Se liga a visãozinha do guidão Ó Mano, agora se liga um bagulho que ficou bizarro É, o meu quadro aqui é maior Pera aí, deixa eu focar Tá vendo? Ó, aqui é menor, se liga mano Mas, eu fiz uma gambiarra, se liga Como não deu espiga mano Não veio até aqui ó Aí eu só prendi por aqui por cima mano Ó, se liga o que acontece Ó Quem segura é o guidão mano Se liga Ele bate ali no guidão Nossa, soltando tudo mano Mano Bora colocar a GoPro na cabeça E bora dar um pião véi Desse jeito Agarra do grau Só não posso olhar pro lado Isso Aí, vamos ver se dá pra pedalar Não, dá pra pedalar de reto Não, dá pra pedalar Eu aprendi a pedalar Quer que eu vá gravando aqui Mostrando pro pessoal como que tá Desperado de pedalar Não é Vai aí Nossa Eu quero esse celular Depois você viu Tá aqui ó É Não olha pro lado É, droga Droga meu É o braio Tá pra andar assim Tá acostumado a pegar a mão e pedalar Olha Era uma vez um quadro Vai Fixa É rebaixados.com O grau Ó Ele tá doido Só não pode voltar Senão cai pra frente Dá pra ir, mano Ó Tá que sai um zerinho Deixa eu ver É bom que ficou leve a bike Pesa muito a motocedor Dois andar A roda em si, né Do É 73 Ou 72 Raios Parece que tem a frente Só a roda à frente Aí quebra as penas Ih Cansei Falando aqui Tá difícil frear Tá bem na pontinha Aqui Vai ficar um zerinho Saiu Você tá doido Ó Ave Maria Chega que eu tô cansado Falsa muito Porque o guidão é muito curto Fica muito sensível Ó Ai que eu sei Vamos andar normal Nossa Vai lá Pega no chão Vai lá Que pega não tem velocímetro Tá indo Tá indo É gringo Vou cair Vai 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 Eu tenho medo de pegar alguma coisa e ver assim Vamos ver se vai Eu sei que eu vou ficar pra trás Dá um metro Vai dar um RL Ou desquebrar o amortocedor Alguma coisa Que é muito frágil Entendeu Essas bikes Que não é feito pra um Um jumento Tá em cima É pra uma criança Tá ligado que o peso vai aqui Não ali né O que? O seu peso vai aqui Não ali Só vale remar? É Três vezes Remar três vezes E para de pedalar Pera aí Um, dois, três e já Filha da mãe Ah, eu vou pegar aí Ah, agora já é Dá pra pegar O que? Ah, p*** Poxa, sai farrisca Sério? É É Que f*** é essa O freio sai o farrisca, velho O freio do Lucas sai o farrisca A garra do gravó continua aqui, mano Com a GoPro mesmo Se não tiver muito baixa, mano É porque eu tô muito pra baixo Entendeu Felizmente não tem que fazer, né A GoPro não faz milagre, né, mano Não é 360 Aí, parceiro Quer passar aí, mano A ver, Maria Olha, o que pega no chão Deixa eu empurrar aqui, mano Que é mais fácil Pegar uma descida, mano Vou mandar o Vitor ir com ela aqui, mano Na descida Deixa eu só mandar mais uns graus, mano Bora aqui, ó Ó É bom guidãozinho a curva Um, dois, três e vai Torceu Dá uma raia quando puxa, mano Ah, é muito sensível esse guidão Ah, agora foi Quando dá uma linha assim, filho O bagulho vai embora Ó E não pode voltar, mano Senão não dá pancada Pra você cair, quebrar a roda aí Ó o gafo Eu zoar meu quadro Igual eu mostrei no começo do vídeo, mano Não tá preso na espiga É o guidão que tá segurando Segurando tudo aí, ó Ó Caiu aqui na lama Um ralizinho Ó Vamos ali, ó Pela frente Se eu conseguir passar, né, mano Passei Vamos ali pra ver o que tem Dá pra ir embora, filho Mano, que Você vê essas bolinhas no chão, mano Que bagulho estranho, né, mano Parece que alguém que fez isso Ali não Ali já foi Foi os caras tentam limpar, né Pode ser também Ou pode ser formigueiro Vai saber Ó, fica aí Vamos normal pra analisar ali na frente, mano Aqui vai Não Nossa, é muito sensível Aí, ó Aí foi a água que tá escorrendo Se liga Ó, mano Tirou uma foto ali Vai ficar a chave, hein O outro CJ Igualzinho, né, mano Se o carro fosse esperto Dá pra fazer aqui, mano Ah, é só esperto não, né Precisa ter dinheiro Ó Que brisa, mano Já vamos fazer uma casa aqui Já Vamos ver Sai no zerinho, ó Sempre cai, mano Mó ódio Se liga, mano O bagulho escapando Chega, arranhou tudo aqui, ó Caraca, velho Ó Os caras ali, mano Nisso aqui Bora continuar aqui, ó A bexiga Eu sou meio cego De longe não enxergo, mano Meio cego não Totalmente Se aqui, ó Vim aqui, ó Vamos ver Mas dá pra viver uma foto aqui, mano Deixa eu dar um pause Tirar uma foto aqui pra ver, mano Véio Que viagem é essa, mano Tem que ser no grau, mano Senão pega o bagulho Como é que seja boa a imagem aí, mano Dormiu O óvito lá na frente Vamos lá onde ele tá Se ele esperar, né Vamos ver Bora lá, bora lá Acho que ele vai esperar, mano Bora em passos lentos Ah, Lucas O que você tá fazendo com a sua bike? Você tá ficando doido? Ah, eu fiz isso que Como eu aproveitei Que eu fiz o vídeo da Deixa eu passar aqui, ó Da bikezinha Eu falei Ah, vou colocar aqui na frente Até teve uns comentários Não, eu pensei em colocar Eu meio que desisti Só que aí eu ouvi os comentários Ô, coloca a frente da 16 na sua bike Falei Já que todo mundo tá pedindo, mano Vou colocar, vai Aí eu falei Mano, acho que não vai dar Vai bater Tipo aqui, ó Vai bater no chão Pensei, ó Mas não bateu Tá, até aí de boa Aí eu falei Mano, será que a espiga vai dar? Não deu, mano Aí eu falei Vou prender aqui, ó E deu certo, mano Ainda bem Vocês teve sorte, mano Bora ali no Victor, mano Pra ver o que vai dar Mano, não sei se eu vou ficar na bota dele, mano Mas Bora tentar Bora Aí sim Limpar aqui, mano Não solto, pelo amor de Deus Tá cheio de sujeira, ó É, Lucas É, Lucas Dá não, filho Eu vou ver O Lucas falou que, mano A frente É, ele tem medo de escorregar Mas acho que não escorrega, não Por quê? O pneu é de cravo Não escravo Não escravo, ó Não desliza Não trava, né Não escravo É foda Pelo amor de Deus O que eu tô fazendo da minha vida? O problema é frear E ir pra frente com tudo, pá Eu vou ir até aqui, ó Tá bom, tá Não vou muito rápido Mas também não vou muito devagar Não, tá frio, cara Ah, é de boa, pô É de boa, o medo é só Ir pra frente Vai muito pra frente aí Perde o equilíbrio todo E a Direção, né Se girar um pouco, fio A bike já fica assim, ó Isso que dá um medo Tem que, mano Fixar Mas tá rápido, fio Se tivesse um Velocímetro aqui Dava Acho que uns 39, 40 Agora a biquinha, mano Nessa desida aqui, véi Já consegui bater 59, mano 58, por aí Certo, muito rápido E olha que não é aquelas Descidoras lá em cima, não, fio Se fosse que as descidoras Batia um 100 por lá Do grau, terminamos o vídeo aí Aí, vídeo Dá pra descer de boa? Dá pra descer de boa O ruim é a direção Muito curto É Isso que eu tenho medo, mano Pegou a pedrinha, fio Já era Tenho coragem, não Ô, dá mó agonia, mano Você fica meio que no RL Você é louco Mó ruim, mano Chegou a ter uma perda Ah, mano Tenho coragem, não Mas igual a outra ali Acho que não Quero ver no próximo vídeo, hein O que vai acontecer Vou dar spoiler, né É Mas vai ser uma coisa engraçada Quem será que vai ganhar na próxima, hein Tô chutando que vai ser abaixo Mas Só vai saber quem Se inscrever no canal, né, mano E não esquecer, mano Que vídeo Todo dia Menos sábado e domingo Às 7h30 da noite, mano Vocês podem conferir o canal Que vai ter vídeo, mano Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu É nóis Até o próximo vídeo Caraca do grau Antes de terminar o vídeo, mano Esqueci de apertar a roda, mano Tudo que nós gravou E o vídeo descendo agora Ó Só não caiu, mano Por causa dessa peça aqui, ó Pera aí Tá vendo essa peça aqui, ó Ela que segurou Então, hein Como é importante, mano Isso aqui Olha aí, ó Quase deu ruim, hein, velho Lembrar de apertar agora Pra fazer outro vídeo, mano